O assunto do momento é o professor youtuber Eles acham que porque eu tenho 3 mil inscritos no youtube Que eu já estou recebendo uma bolada Ah, sor, 3 mil inscritos, 3 mil inscritos Como é que o senhor fez pra conseguir 3 mil inscritos, 3 mil inscritos Ô, sor, divulga o meu canal lá Tu pergunta pra eles assim Tu assistiu aquele meu vídeo do veinho aquele da previdência Ah, não, sor, eu não tive tempo de assistir os seus vídeos ainda O problema maior agora são as ameaças Sô, se o seu nome der uma bota boa no trabalho, eu vou lá no seu canal dar dislike Chamei a atenção do aluno quando eu cheguei em casa Cada um dos meus últimos vídeos tinha um dislike Vingativo, né? Chega assim pra mim Sor, o senhor podia me entrevistar, né? Ou senão eu convido Lá, no final do ano, vamos fazer uma entrevista Ah, sor, que honra Eu me sinto o Jô Soares Tem, os dois eu posso Ai, sor, o senhor posta vídeo todo dia Fica toda hora chegando notificação Eu vou deixar de seguir o senhor Ou senão tem o outro assim Ô, sor, o senhor não postou vídeo hoje Não vai postar, quando é que o senhor vai postar vídeo? Quando é que o senhor vai fazer vídeo das perguntas que irritam os professores? Quando é que o senhor vai fazer o vídeo do veinho da previdência? Onde é que o senhor grava? No estúdio de TV Ô, sor, como é que o senhor tem tempo pra ficar gravando? E como é que tu tem tempo pra ficar jogando? E tem a propina também Ô, sor, se o senhor me der 5 pontos Eu curto, comento e dou like Um dia eu tô sentado no shopping Sentado no shopping Aí tem um cara do meu lado ficou me olhando assim Aí ele assim O senhor é o professor Viegas? Sou, sou Aí ele assim Ah, esse dia eu tava procurando uns vídeos de matemática lá E aí eu mostrei pro meu amigo Olha aqui, ó, esse cara aqui foi meu professor E eu Mãe, você quer me fazer deus? Só te ver Se você gostou desse vídeo Não deixe de curtir E se inscrever no canal do professor Viegas